Se o chat confia, eu confio também. É! 411 dólares! Ótimo! O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 Hal Float 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Agora a gente vai depositar na conta do Guilherme. Ele ganhou o sorteio quinzenal e levou uma caixa CS2 Knife. A gente vai chegar, vai abrir a caixa e vai embora. Com o que que nós vai embora? Não sei, é uma faca. Que faca? Você não sabe, nem eu. Essa caixa está custando 383 dólares. 300 doll já abre. Vamos botar 310 aqui, bom menino. Ah, ele merece. Ai, Saulo, como assim 300 doll abre uma caixa de 380? É porque o cupom PROFIT dá 30% de bônus, né, irmão? Código promocional PROFIT. Eu fico falando cupom PROFIT e o povo acha que o cupom é cupom PROFIT. Mas não, cupom é PROFIT. E aí, Guilhermão, direto? Chega e toma. Maridão, acabou de ganhar uma shadow na Saulo Mini. Ah, maridão. Esquipa 10 e vai. Vamos abrir as caixas gratuitas e vamos? Ó, teria sido a bala se a gente tivesse aberto de primeira. Ó, 34. Se a gente tivesse aberto de segunda, outro abalo. Se a gente tivesse aberto de terceira, outro abalo. Esquipa mais, será? Agora é tem, confia. Meu Deus do céu. Acabaram de ganhar outra luva na Saulo Mini. Maridão. O que é isso, maridão? Maridão tá on fire. Parabéns, maridão! Se o chat confia, eu confio também. É! Para! 411 dólares. Ótimo! Não precisou nem ser um provébile tão absurdo para tal. Um provébile 83 já pagou essa urso. Claro que se tivesse vindo um 90 e alguma coisa seria melhor ainda. Mas aqui, mano, já deu um profit legal. Até porque ele ganhou um depósito meu de 310 dólares e virou 411. Maravilhoso! Você pode escolher ainda o que você vai querer, irmão. Se eu puder dar uma sugestão, esta baioneta autotrônica é insana. Como de baioneta autotrônica? Tá lindo. Mano, depositamos aí. Deixa eu ver aqui exatamente o valor que eu depositei no PicPay agora. R$1.764,00 para abrir essa caixa. E ganhamos uma faca na casa dos R$3.000,00, mano. Tá ruim? Dá nada! Ainda bem que eu não fui na caldo do Kairos, hein? O Kairos tinha falado para esquipar mais duas. Ia dar bom? Seria aqui, né, Kairos? A gente trocaria... Seria esse daqui. Seria um Proveble 10. Kairos, você ia fazer o menino sair com uma... Cute Aço Damasco ou uma Falcon Stained. O Kairos é o impostor da Among Us, né, velho? Pô, e acabaram de ganhar uma Butterfly aqui numa caixa Air Minim. Caralho, ele foi com poucas tentativas na Air Minim, viu? Foram literalmente 1, 2, 3, 4, 5. O cara abriu 5 vezes a Air Minim, gastou 6,50 dólares e ganhou uma Butterfly de 1.119 dólares. Insanidade! Abre também, Saulo. Ah, mas que... Abre uma. Ah, não. Mano, eu vou na Invis, velho. Tem! Ah, ou no, ou no, ou no, ou no, ou no mesmo, velho. Olha aqui. 90. Nós precisava de um 93 pra pagar a CA de 200 dólares, velho. Parabéns, viu, meu querido? A faca ainda não chegou. Caralho! Olha o inventário do Twix, my friend. Parabéns, irmão. Inventário foda. Essa Butterfly foi na Saulo Mini. Não, não, não foi na Saulo Mini, não foi no aprimoramento. Foda. Ah, não tá disponível mais a baioneta. Ah, vendedor maldito. Ah, vamos pegar a Survival Fade, então, que era a nossa segunda opção. Aí, guys, Survival Fade, nova de fábrica, R$2.730. Guilherme Leal, parabéns também por esse seu inventário maravilhoso. Mano, essa faca tá com bastante fade, não? 8,9,5. 8,9,5 é a Survival. 96% fade. Coisa linda, velho. Considerando que podia vir qualquer tipo, né? Podia vir 80% fade, vem um 96%. Existe 100%? Existe. É bem raro, mas existe. Eu acho que deve ser, no máximo, uns 10. 10 patterns 100% em mil, tipo, estourando. 10. Olha aí. Porra, lindíssima essa faca, guys. Na moral. Ó. É louco, meu querido. Sersigol.net, cupom Profit, depositamos R$310,00 pra ele. Tacamos uma faca de R$2.730,00. Ele ganhou um sorteio nosso, a gente abriu uma caixa de R$380,00 pra ele, né? A caixa em si custa R$2.100,00, a caixa custa. Mas usando o cupom Profit, a caixa cai pra R$1.600,00. Se o depósito for feito no PicPay, tem uma taxinha ali, vai pra R$1.700,00 e pouco. Mas, de qualquer forma, o Profit foi insano. Ainda mais considerando que eu que depositei pra ele, foi R$2.730,00 aí, de puro lucro pra ele. Então, Sersigol.net, cupom Profit. Parabéns, Guilherme. Espero que você tenha gostado muito. Tama, dá-lhe. É nóis! Pô, na real que dá pra nós tentar pegar uma Alp Wildfire bem da bonita. 150 euros, vai vir uma bem foda. E a gente potencializa a chance de vitória, né? Se a gente for numa mais cara, tem a chance de a gente ripar. Se a gente for numa mais barata, tem mais chance de ganhar. Paulo, mas não compensa você já comprar essa Alp por esse preço? Ah, é, né? Mas a gente tá aqui pelo conteúdo, né? E outra, se ela pagar rápido, talvez só abre saldo pra gente buscar mais coisas. Se não ganhei o quê? Se não ganhei o quê? Se não Bonnie não ganhei o quê? E eu não ganhei o quê? Se não ganhei o quê?